Olá, pessoal! Pra quem não me conhece, eu sou a Lu Prado. Se você não é inscrito aqui no canal, corre, já se inscreve, curte esse vídeo que isso já me ajuda muito e corre me seguir lá no Instagram, que é arroba a LuPra do Cunha Blog. Mais um vídeo aqui no canal, como vocês podem ver, gente, tô muito feliz, vocês não têm ideia da minha felicidade. Caralho! Gente, mais um tour! Tour não, né? Mais um... Quem me dera, né? Se fosse tour já. Mais um Diário da Reforma e eu vim o quê? Mostrar pra vocês, deixar vocês a par do que já tá acontecendo aqui pra vocês. E o que que acontece? Aqui, ó, já tiramos a janela, a antiga, né? Que era bem simplesinha. Já colocamos ali, como vocês podem ver aqui atrás, a nova... Gente, ela é um janelão. Vou mostrar com detalhes pra vocês daqui, mas, cara, sério, eu tô muito feliz. Né, amor? A gente tá muito realizados, né? A gente chegou aqui e a gente... A gente não acreditou que eles já fizeram tudo isso, sério. Então, eu vou mostrar pra vocês, mas, sério, eu tô muito, muito feliz da gente estar, né? A gente tá assim... Ah, e você viu que eles mexeram nessa parede? No teto também. Nossa! Verdade! Já mexeram no teto também. Caraca, velho! Ó, gente, é uma felicidade assim que é uma realização do sonho. Sério. Então, vamos que eu vou mostrar pra vocês. Bom, então eu vou meio que atualizar. O que que já foi feito aqui? Já quebramos. Vocês vão saber o porquê que a gente quebrou. Esse cano, ele vai sair daqui. Ele vai pra outra parede. Como eu falei pra vocês, aqui, ó, foi a janela, né? Que nós tiramos. Aqui entra! Aqui foi do piso, né? Que vai ser trocado, então, já foi tirado muitos. Olha o tamanho dessa janela, gente. Sério. Pegou quase que, ó, não tive mais pra trás pra vocês verem. Quase que a parede assim toda, tá vendo? Eu queria uma janela bem grande. Então, eu comprei essa janela. E eles fizeram... Nossa, o meu amor ficou muito bonitinho, né? Ai, de sério, eu tô muito feliz. E aí, olha só o tanto de piso. Olhem, que já quebrou tudo. Parece que eu já vejo, sabe? Meio que a casa pronta. Juro pra vocês. E aqui o teto, eles também já rasparam. Fizeram a massa corrida já. Falta lixar, né? Depois que é o acabamento. E nessa parede aqui também, eles já fizeram. Gente, tô... Porque é minha mãe que fica com eles, né? Porque a gente trabalha fora. Então, a gente chega e aí vai vendo a obra. Gente, sério, eu tô muito feliz. Deixa eu mostrar pra vocês desse lado daqui. Olhem como que tá a nossa cozinha. A nossa geladeira tá aqui encapada. E deixa eu mostrar então pra vocês daqui como que tá. Olhem. Gente, vocês não tem ideia de como vai ficar lindo isso. Sério, de verdade. Ai, gente, sério, eu tô muito boba. Que felicidade. Nossa, gente. Eu fico até com vontade de chorar. Eu acho que eu vou chorar a cada diário de obra. De verdade. Porque olha o quarto, essa situação. Que o quarto é outra coisa já. Não acredito que a gente tá mexendo na casa toda. Que eu tô conseguindo deixar cada detalhe como eu queria, dos meus sonhos mesmo. E, sério, eu tô muito, muito, muito feliz. De verdade. Então, eu quero muito que vocês acompanhem todos os diários de obra. Porque em breve, se Deus quiser, vai chegar no diário da reforma. Da reforma, a gente já tá. Gente, olha só como que tá a minha cabeça pra vocês verem. Vocês ainda não são. Logo mais vai chegar no diário de decoração. E tudo mais. Vocês não sabem o tanto de coisa linda e maravilhosa que vai ter nesse canal aqui. Então, ó. Fiquem grudadinhas aqui comigo, tá bom? Se você não é inscrito aqui no canal, corre, já se inscreve. Curte o vídeo que isso me ajuda demais, vocês sabem. E corre me acompanhar lá no Instagram também, que é arrobaolupradocunhablog. Um grande beijo da Lu. Tchau, tchau.